O RK passou pelo primeiro, o caminhão passou pelo segundo, terceiro, tem um biquinho no cantinho, soltou o Caio, vai marcar o Belezinho, o Belezinho, engomoriu a reta do Caio, estava sozinho, sozinho. De novembro, bastante acionado, nesses primeiros 45 minutos, mas o placar acabou não saindo do 0 a 0, bom dia. Bom dia, primeiramente, nosso time está bem no jogo, apesar de estar jogando fora de casa, os primeiros 15 minutos é comprobado mesmo, mas depois o time encaixou, está lado a lado, nesse segundo tempo a gente entra para tentar conseguir vitórias fora de casa, que a gente está precisando. E o sol está prejudicando bastante? Ah, um pouquinho, soltando, está quente, mas a gente vai descansar e voltar bem no segundo tempo. Belezinho, estou sentindo firmeza, olha o desaburrado, passou, penetrou, caiu, não ouvi nada, mandam seguir, em cima do Mãozeli, o Azubaru, cortou o Douglas, o Douglas cortou a mão na bola, é o Diego Luiz, ou melhor, é o Luciano, vai saltar a mão no Luciano direto. Passou frontal, ficou para ele, o velocista Pelé, ele vai para cima, ensabuado, cortou pelo meio, passou bonito, cruzamento, pegou, na hora, ali o Luciano, o quadrinho em cima do Marris, conseguiu ali, o ensabuado, pelo exemplo, a camisa do Miro 11, olhando, vai se apurilhando pelo meio, vai caminhando o Pelé com a bola, levantou a cabeça, jogada boa com o Ramon, entrou de cabeça, mergulhou, caiu, logo conseguiu para o Bruno, levantou, cruzamento, jogada boa na cabeça, está, destruiu, no travessão, e não entrou. Almozinho recebe o lateral, levanta a cabeça, vai cruzar essa bola, Ramon, caminhou, soltou direto, o foco, já está no exemplo, no travessão, novamente, não entrou. Luiz, camisa número 10 da equipe do 15 de novembro, mais um empate, a equipe não consegue perder, mesmo atuando aí, no segundo tempo, com bastante pressão. É, mas a vez, um belo jogo, igual semana passada, infelizmente, não conseguimos a vitória, mas jamais abaixar a cabeça, vamos trabalhar de semana para semana que vem, conquistar uma vitória, entendeu? Está faltando tranquilidade da equipe, Diego? Em alguns momentos, falta mais tranquilidade, mas vamos trabalhar de semana, e na semana que vem, nada está errado. Alguns jogadores, né, com o concurso que nós organizávamos aí, no domingo, provavelmente, o jogo sub-20h às 10h, e o Silvio Batuta às 3h, nós trocamos o horário, porque o Ponte Nova é muito longe. Nós estamos, nós temos uma base, né, cara? Então, estou resolvendo o papo quinto, mas o Romário, o Romário, o pé, que não os jogos, os meus jogos, e o papo quinto, na semana, a gente vai ver, mas a gente vai fazer um time competitivo, como a gente sempre faz.